Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje é segunda-feira, amanhecemos o dia aqui no sítio. Hoje nós vamos colocar para funcionar aquele filtro novo. Aquele filtro que o Gordinho fez. Quer dizer, o Gordinho fez, não foi o filtro, o Gordinho fez o que, Gordinho? A calha. O Gordinho fez a calha. Então hoje nós vamos colocar esse filtro já para funcionar e assim dando um melhor sossego para o filtro menor, né? E foi o primeiro filtro que a gente inventou, fez o invento que deu certo, né? Então hoje nós vamos fazer uma divisão. O filtro pequeno vai cuidar de três tanques e o outro vai cuidar dos cinco tanques. Então vai ficar bem dividido. Mas eu queria falar aqui, pessoal, dessa bomba. Essa bomba foi uma das primeiras bombas que eu comecei a usar. Essa bomba. Ela tem uma vazão, nunca vi, tão boa desse jeito a vazão. Ela marca vinte e vai vinte mil litros. É boa demais. Mas pessoal, mas eu pedi umas trinta bombas dessas ou mais. Por ela ser baratinha, ela não é cara essa bomba. Muito barata. E eu estava colocando muito defeito na bomba. Na bomba. E... Nossa, é barato, não presta e tal, né? E aí já... Aí comprei da Oceantex, que é uma bomba muito boa. E eu comprei duas bombas Oceantex, nova. De quarenta mil litros. E elas só rodaram oito dias. E queimaram. Não aguentaram. Meu Deus, se é uma bomba dessa aí? Queimar? E aí a gente foi verificar o que era... O que estava queimando tanta bomba aqui. Bom, primeiro, quando você coloca o peixe dentro do tanque, e algumas fêmeas que vai desovando, e elas vão ficar lá dentro do filtro, e de repente vai lá para o Samp. Joga lá para o Samp. Até porque tem umas telas. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Que já fiz uma experiência, né? E botei umas telas lá, na boca do cano. E muito bem. Ficou bem melhor. E essa bomba voltou a durar. Então, eu vim ter a certeza que a bomba, se não entrar nada disso, porque o peixe é sungado, entra aqui dentro. E começa... e começa a entupir a bomba. Ela é aqui, quando se tira essa tampa aqui, que é sungada por aqui. Nessa parte aí. É, nessa parte. Está vendo? Ela tem três partes que ela sunga água. E aí os peixes entram, rapaz, e lá para dentro. Aí aquela... aquela... não sei o nome daquela ali. Como se fosse o rotorzinho. É, aquele rotorzinho trava. E no que trava, não tem jeito de passar a água e o motor fica trabalhando sozinho. Aí esquenta e queima. As bombocinhas texas foi do mesmo jeito. Inclusive, a gente foi verificado. Não tem nem jeito de ter garantia, porque foi mau uso mesmo. Usado errado. E aí eu fui ver que essas bombas também têm uma durabilidade boa. E ela custa a média de 30% da outra. E é para água suja também. uma vazão muito boa. Então eu vou fazer esse teste aqui hoje com essa bomba. Estreia no novo filtro que vocês vão acompanhar mais tarde. E para livrar desse problema, eu bolei isso aqui junto com o meu... o meu secretário gordo, né? Que o gordinho aqui é quem... é que é evento prazer. Então aqui é quem fez isso aqui. Está vendo? Esse é um garrafão já vencido. Está certo? É um garrafão bem vencido. E agora, eu queria que você montasse para mostrar para eles como é que vai ficar isso aqui. Vamos lá. E aí, ele vai mostrar bem direitinho como é que ele vai fazer, pessoal. Isso é recopo de 50, né? Isso é recopo de 50. Está vendo, pessoal? Bem justo. Aqui vai sair a boia e o cano que vai para a tomada. E ele agora vai tampar. Pronto. É que vocês acompanham para vocês fazerem isso. Se tiver problema de alevindo dentro do filtro, que passar para a bomba, vai travar a bomba. E aí, com isso, eu pedi várias e várias bombas. E aí, a gente vai ver isso. Tem que... É como eu disse para vocês. A gente vai sempre estudando as coisas mais fáceis para não ter problema. A outra coisa foi levantar. Lembra que eu levantei bem o suporte de dois metros e meio para que a bomba não levante os dois metros e meio e vá para a gravidade para não ter esforço para ela? Então, tudo isso vocês vão acompanhar. Vai ser na segunda parte, viu, pessoal? Esse vídeo para não ficar muito longo, nós vamos terminar essa bomba. Como é que ele vai fazer aqui? E vamos colocar as escovas que vai ser tudo no segundo vídeo. Eu peço que vocês acompanhem com carinho para que vocês possam fazer isso no sistema de vocês. Aqui eu vou dar só o aperto. Aqui eu vou dar só o aperto. Já vem? Aqui eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Só que o meu aqui é maior. Vai pegar o cano, trouxe o cano. Eu trouxe o mais é maior do que é o cano de lá já. Só para vocês terem uma ideia que o cano vai ficar mais alto. Vou deixar eu botar aqui embaixo para que vocês vejam como é que vai ficar. Vai ficar esse aqui. Está vendo? Bom, essa bomba, ela levanta seis metros. A pressão dela, por ela ser de alta vazão, ela levanta seis metros. Como ela levanta seis metros, ela só vai levantar dois metros e meio. Dois metros aqui, está bem mais alto que os tanques e aí ela consegue mandar tudo por gravidade. Agora, pessoal, a sujeira e as coisas que iam travar o motor da bomba, agora não trava mais. A gente coloca lá dentro, ela vai ficar enterradinha, griquinha, e toda furada e aí só vai passar a água. E aí a vida da bomba vai... Tanto queimava e eu tenho certeza absoluta que não vai queimar, porque se eu queimei duas oceatex, que é uma bomba difícil e dessas aqui eu nem encontro as que eu queimei. Mas aí a gente foi, mas por que que queima a bomba e tal? É para a água suja e tudo, mas aí a gente foi ver sempre que abria a bomba que estava travada, estava cheio de peixe novo dentro, travava, porque aqueles peixes maiores entravam e travavam, o rotor dela não rodava. Então, ele é mais ou menos isso aqui, daqui bota a pulpa para descer placa, o sistema vai para baixo, ela sobe e desce. E aí pega a altura da doce tanque e vai mandando água suavemente que vai ficar uma beleza, pessoal. Então, vocês têm compreendido isso aqui e então eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que facilidade e a gente tem que ter esse cuidado para que não tenha prejuízo, né? E deu tão certo nessa garrafinha de 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 água de água e isso você encontra em todo canto, as vencidas não tem valor nenhum e por ser vencida deu muito certo aqui para dentro, né? E mesmo que não for vencida ela custa barato, vale a pena comprar para dar proteção na bomba, né? uma testão nossa aqui de ergonomia aqui na boca dela ele fez isso aqui. Dá para você tirar aqui Gordi para mostrar para ele? Você tem um capo de 40. Um capo de 40, pessoal. Tem que tirar aqui para mostrar para que vocês façam bem direito. Isso é um capo de 40 que dá certo aqui na boca dela. Se por acaso vocês não não tem esse capo qualquer tampa que você tampar aqui em cima está valendo. Não tem problema nenhum. Até uma coisa que você amarrar aqui com a liga que fica tampada não tem problema. No nosso caso nós vamos colocar um capo porque isso aqui tem que manter fechado porque ela vai ficar funda dentro da água e aí vai passar peixe do mesmo jeito se você não tampar isso aqui. E aí vai acabar dando problema, né? Então é isso aí. Coloca aqui mas o capo deu muito certo e a mesma medida. Essa aqui é um cabo que acompanha a máquina mesmo que ela tem ele tem ele tem seis metros essa bomba vem com até que o cabo dela é muito bom, viu? Eu se essa bomba nós conseguir agora fazer a vida dela crescer mais ela custa 30% do valor da outra. Só para vocês terem uma ideia essas bombas eu estou comprando ela aqui e é uma vazão boa viu, pessoal? Estou comprando essa bomba aqui a 400 reais 350 a 400 reais e uma bomba da Alcinha Tex nossa, como é caro agora é boa sem nem problema me falar que é boa demais mas essa daqui a gente compra bem barato mas só o cabo dela como é bom, pessoal olha é um cabo muito bom porque se você botar um espaço maior você vai ver uns oito metros de cabo ou mais acho que dez metros acho que dez metros para vocês para você ver que nem se estão perto da tomada muito bom então é isso aí vou mostrar para vocês e daqui a pouco no outro vídeo vocês vão acompanhar nós montando fazendo a montagem para vocês acompanharem como é a montagem dessa bomba e a montagem das escovas não é Gordinho? a montagem das escovas é e montagem do o Gordinho chama o chifre por o C3 né? por o C3 vamos fazer todo esse vídeo para mostrar para vocês tá bom pessoal? então pessoal é um vídeo pequeno só para mostrar isso para vocês então o vídeo de hoje é isso pessoal fica todos com Deus acompanhar a outra parte desse vídeo que vai ter a segunda parte e se se demorar muito a gente faz até a terceira parte para que vocês acompanhem um bem detalhe tá bom? então peço carinhosamente quem não foi inscrito no canal se puder se inscreva quero mandar um abraço carinhoso para todos que assistem nossos vídeos pelo Brasil inteiro e o mundo muito obrigado a vocês todos que Deus abençoe a vocês todos então o vídeo de hoje é esse fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos e no lado de todos vocês uma chuva de benção mandado por nosso Senhor Jesus Cristo ele é o nosso Pai poderoso tchau pessoal fica todos com Deus